É o trio mais colorido do que peiteadeira de cigana Que é que mexe, mexe quando canta, que ninguém quer que até virar criança Que veio do fora sem ter castanha, que agora o mundo inteiro se afanha Que é que gruda, gruda igual a ciclésia, é doce quente, a gente se derrete Que é que bale, bale sem vergonha, que roda, 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 a gente se espanha Primeiro lugar na creche E é que mexe, mexe quando dança Que rindo que até vira criança Que veio no pará, sem ser castanha E agora o mundo inteiro se assanha E é que gruda, gruda igual a sinclete É doce que diz que a gente se derrete E é que vole, vole sem vergonha E roda, roda, roda e a gente sonha E agora? É doce que diz que a gente se derrete E eu faço o melhor na sua voz E toda a gente se derrete E eu faço a grande uma voz E eu faço a grande uma voz É o maior coração que tem o coração De todos os esforços que eu faço o melhor na sua voz E eu faço a grande uma voz E agora? Um homem espadre é minha forma E eu? Assim? Senhoras e senhores Olha a galera! Senhoras e senhores Senhoras e senhores Viva! 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 Agora são vocês! Agora são vocês! Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Olha aí, na câmera do Renatão A imagem do povão Olha aí Sete anos de sucesso, trem da alegria Recordando Vamos ao mundo da lavada Lá, Lé, Lá, Dué, Lavada Lá, Lé, Lí, Lá, Dué, Lavada Lá, Lé, Lí, Lá, Dué, Lavada E essa nova moda vai pegar Quero ouvir a galera agora, aí! Ela é urso, primeiro grau Ela é urso, primeiro grau Ela é urso, primeiro grau Quem começa não tem mais para Vem cá, então, nessa dança que eu vou ensinar Essa nova moda, criança, também vai dançar É muito fácil aprender, é só você gostar Querer poder toda a gente que não pode ir Põe aquela tua saia curtinha Enfina, remexe a bundinha É bom que é bom pra danar Vai remexe na cintura com jeito Põe o coração no meu peito Deixa o mexe, mexe rolar Eu vou usar a criançada Eu vou aprender a lombada Eu vou usar a criançada Eu sou dessa lombada Eu vou usar a criançada Eu vou usar a criançada Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Essa nova moda vai pegar Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Lá, lé, lí, lá, tu é lavada Quem começa não quer mais parar Presta atenção nessa dança Que eu vou ensinar Essa nova da criança também vai dançar É muito fácil aprender É só você gostar Querer é poder Quando a gente vê a nova dia Põe naquela tua saia Tira e pina, reveste a cozinha É bom que é bom pra danar Vai revestir na cintura Com o direito Põe teu coração no teu peito Deixa o mestre, mestre rolar Eu vou usar a criançada Eu, ao prender a lombada Eu, desde essa criançada Eu, custou dessa lombada Eu, vou usar a criançada Eu, eu Trem da Alegria Sete anos de sucesso Abrindo o domingão no Fonsão Aqui no Teatro Fênix Do Pique da Lombada Show, valeu, obrigado Ô Julinho, ô Julinho Pessoa que quiser fazer show Como é que faz? Liga para o telefone 2870091 É por aí Põe o telefone 2870091 2870091 Todo mundo Pulga, parada 2870091 Brincadeira, olha aí Show E você já sabe então Rio de Janeiro Olha, pulga, barata Cupim, pernilongo Telefone 2870091 É Rio de Janeiro Para desentupir a sua pia A sua privada Ligue para esse telefone também Muito bem Show Show, petelinhos Trem da Alegria Na abertura do domingão